Olha só, olha só, olha só, você sabe como é, nós tem porceta pra caralho igual os mil gols do Pelé Olha só, olha só, olha só, você sabe como é, nós tem porceta pra caralho igual os mil gols do Pelé Olha só, olha só, olha só, você sabe como é, nós tem bucita pra caralho igual os gol do Pelé, ó, sabe como é, olha sabe como é, nós tem bucita pra caralho, mas